Música Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fim Galvão, hoje dia 11 de setembro, numa quarta-feira, vamos iniciar a nossa quarta-feira, alimentados pela palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveréis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós temos a bem-aventurança do evangelho de Lucas. É um pouquinho diferente do de Mateus. Qual a diferença um pouquinho? É que aqui Lucas acentua que os bem-aventurados, ou seja, a felicidade. Bem-aventurança é felicidade. Os felizes serão aqueles que sofrem. Esse é o resumo da bem-aventurança de Lucas. Aqueles que sofrem nesta vida serão felizes. Deus vai dar recompensa. Bom? Mateus também tem outras bem-aventuradas que nem sempre é o sofrimento, né? Puro de coração, manso, assim, que busca justiça, né? Bom? Então, qual que é a mensagem de hoje? A mensagem de esperança para todos nós, vocês que têm uma cruz pesada, que sofrem aqui nesta vida, né? A justiça divina nunca falha, tá bom? Deus vê tudo e recompensa o justo que sofre. Assim como o Filho de Deus sofreu também. Então, felizes todos aqueles que sofrem nesta vida, porque terão a recompensa, ou nesta vida, ou na vida eterna. Então, essa é uma mensagem de esperança para todos nós. Bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão, fiquem ao Vão, abençoe-nos. Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, se eu vos acompanhe, graças a Deus. Bom dia, confia e Galvão.